A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Oi, eu sou o Zubi e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de Master Duel, dessa vez um deck que eu gosto muito, um deck inspirado em um dos monstros do Yu-Gi-Oh! Gaio Cavaleiro Feroz, que também é um deck for fun dentro do jogo, mas é barato, então talvez você possa ter aí na conta. Quem sabe tem algum evento falando de cartas lendárias, usando decks de duelistas lendárias algum dia. Então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha lista do Gaio, o Cavaleiro Feroz. Eu não chamo de Cavaleiro Impetuoso, foi mal, foi mal, foi mal. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento, me segue nas redes sociais, Zuba TCG pra acompanhar todas as novidades e agora sim, bora pro vídeo! Então estamos aqui na lista, é uma lista bem simples, como vocês podem ver, com exceção das Staples. É um deck muito, muito barato, o principal monstro do deck, o R, só usamos duas cópias dele, então é um deck aí que vale muito, muito a pena usar. Os principais monstros são as fusões do extra deck, são R, mas só usamos três, então vale muito a pena ter esse deck aí, porque é um deck divertido, apesar de não ser forte, é for fun, esse deck é bem for fun, mas é um deck aí que você pode considerar montar por ser divertido. Então aqui as nossas hand traps, eu tô usando dois DD Corvo, se você tiver Nibiru, você pode pôr Nibiru aqui no lugar, mas eu tô usando aqui umas hand traps diferentes pra experimentar aí no formato, então tô usando aqui dois DD Corvo, efeito rápido, você descarta pra escolher um card cemitério do oponente, e bani isso, pode ser muito bom contra Dryton, contra vários decks aí. Três Maxi, se o oponente fazer a invocação especial, você compra um card, e três Florescer Cinza e Primavera Feliz, nossa Ashe aí, principal hand trap do formato. Então essas aí são as hand traps que eu optei usar, como vocês podem ver, esse deck tem bastante espaço pra tech, então você pode usar até mais outras hand traps, usar kaiju, usar outras remoções de magia e armadilha, mas foram as cartas que eu tinha na conta e eu montei aqui. Temos aqui a Artilharia Tartaruga Catapulta, que é uma das principais cartas desse deck, e uma das cartas clássicas do Yugi, que recebeu uma nova versão aí. Nossa Tartaruga Catapulta tem o seguinte efeito, você pode oferecer o monstro como tributo, inclusive ela mesma, pra invocar por especial o monstro gaia impetuoso ou o monstro dragão de nível 5 da sua mão do deck. Você só pode usar este efeito uma vez por turno, então ela invoca tanto a maldição do dragão como o nosso gaia, então ela é uma carta muito interessante. Se algum dia vir decks de dragão de nível 5, essa carta aqui vai se tornar absurda. Então aí a nova versão da Tartaruga Catapulta aqui. Só senti falta de algum efeito de dar dano no oponente, né, tributar e dar dano no oponente igual a clássica, mas tá bem legal aí. Três Maldição do Dragão, Dragão Amaldiçoado, a nova versão da Maldição do Dragão aqui. Se esse card é invocado por Invocação Normal ou Especial, você pode adicionar uma Magia ou Armadilha, que liste especificamente o Gaia Matador de Dragões em seu texto. Então aqui nesse deck temos várias cartas que listam o nosso Gaia Matador de Dragões. Além disso, se esse card foi enviado para o cemitério, você pode escolher um Gaia Matador de Dragões na sua zona de monstros. Até o final do turno, nega todos os efeitos que seu oponente controla atualmente com ataque menor que o do monstro que você escolheu. Então o nosso Gaia Matador de Dragões entra com 5 e 200 no campo. Geralmente a Maldição do Dragão vai lá e nega os efeitos de todos os monstros do oponente na maioria das vezes. Temos aqui os Kaijus também. Eu tô usando alguns Kaijus. Tô usando o Radian porque ele é de trevas e ajuda aqui na super polimerização. E tô usando o Gardala porque ele é de vento, pra lidar com estátua de vento, essas paradas aí. Mas os Kaijus que você tiver, principalmente o Radian aqui, você pode usar os que você quiser aí. Eu prefiro o Radian. Como eu falei, ele ajuda aqui na super polimerização. A nova versão do Gaia e o Cavaleiro Feroz é o Gaia e o Cavaleiro Mágico. E é sempre considerado um Gaia e o Cavaleiro Impetuoso ou Feroz, né? Eu chamo de Feroz porque no anime eu costumei, né? Igual o Rei Caveira. Se você não controlar nenhum monstro ou se seu oponente controlar um monstro com 2 e 300 ou mais de ataque, você pode invocar esse card por invocação normal sem oferecer tributo. Se esse card for invocado por invocação normal especial, você pode invocar por especial um dragão de nível 5 da sua mão ou cemitério em posição de defesa. Então ele entra de graça no campo na maioria das vezes, ele invoca por especial a maldição do dragão, a maldição do dragão busca magia de fusão e você já vai lá ter os dois materiais de fusão pra fazer as fusões aí. Eu tô usando uma cópia aqui do Soldado Gaia e o Cavaleiro Impetuoso porque ele tem um efeito rápido ali se o oponente der alguma coisa nas nossas fusões. Ele tem um efeito rápido ali de tributar um monstro de fusão dragão pra se invocar por especial da mão e quando ele é invocado eu posso escolher um monstro em posição de ataque do oponente e colocar em defesa. Além disso, você pode oferecer ele como tributo pra adicionar um guerreiro de nível 7 ou mais do seu deck à sua mão, exceto ele, então ele adiciona qualquer Gaia aí pra mão. Se tivesse o Lustro Negro aí, ele adicionava o Lustro Negro. Então é uma carta bem interessante nesse deck porque ele entra fácil. Ele é uma interação fraca, mas é uma interação mudando a posição de batalha do monstro. Ele busca o Gaia, então esse cara aqui é excelente, mas uma cópia é o suficiente. Pra remoção de magias e armadilhas, Espanador de Penas da Arpia e Tempestade Relâmpagos, que eventualmente pode ser remoção de monstro também. Então essas duas aqui são ótimas. Transformação Campal, adiciona uma magia de campo do seu deck à sua mão. Nesse deck aqui a gente usa seis magias de campo, três de cada tipo ali. A Transformação Campal aí é uma carta que é mais uma cópia das nossas magias de campo. Aqui temos a Fusão Espiral, que é a magia de fusão do Gaia. Você invoca por invocação fusão um monstro de fusão dragão do seu deck adicional, usando monstros da sua mão, o campo que você controla. Se você invocou o Gaia Matador de Dragões por invocação especial por esse efeito, ele ganha 2,600 de ataque. Além disso, ele pode realizar até dois ataques contra monstros durante a fase de batalha. Então ele fica com um ataque bem alto ali, 5,200. Ele vai atacar duas vezes, ele vai aumentar o ataque dele, a fusão vai aumentar o ataque dela pelo efeito dela. Esse combo aqui é absurdo, é absurdo como pega. 3 portas do caos, a gente está usando praticamente para adicionar um monstro Gaia, Cavaleiro Impetuoso do deck para a mão quando ela é ativada. E o segundo efeito dela, a gente não usa para adicionar magia de ritual para a mão, porque a gente não usa ritual nesse deck. Mas é que as portas do caos combina tanto com esse deck, porque ela busca o Cavaleiro Impetuoso, e por causa da lore, né, que o Gaia atravessa as portas do caos para se transformar no lustro negro. Bem legal mesmo, então as portas do caos aí, 3 cópias dela também. E a magia de campo aqui, como diz o Renan, não é uma magia de campo normal, porque o campo está sendo destruído pela maldição do dragão ali, a chama é eterna. E de novo, vamos falar aqui, né, o Cavalo do Gaia merecia uma carta, né, o Cavalo do Gaia é tão importante aí, merecia uma carta. Mas falando aqui da magia de campo, Gaia Galopante, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos durante a fase de batalha enquanto um Gaia Matador de Dragões estiver no campo, e você pode ativar um dos seguintes efeitos. Você pode revelar o monstro Gaia Cavaleiro Impetuoso da sua mão para adicionar um dragão de nível 5 do seu deck à sua mão, ou revelar um dragão de nível 5 à sua mão para adicionar um Gaia Cavaleiro Impetuoso da sua mão. Então essa Gaia Galopante aqui conserta a nossa mão, se a gente tiver só o Gaia, a gente vai buscar a maldição do dragão, se a gente tiver só a maldição do dragão, a gente vai buscar o Gaia aí no deck e vai ter o combo completo ali para fazer. E como o nosso Gaia Matador de Dragões tem um ataque muito alto à nossa fusão, esse efeito de impedir do oponente de ativar qualquer coisa na fase de batalha muitas vezes garante a vitória aí. Então essa aí é a Gaia Galopante. Uma cópia da ataque da Lança Espiral, porque como eu falei, nossos bichos são absurdos e dar perfurante é muito bom. Além de dar perfurante quando ataca o monstro em defesa, aqui nossos Gaias Matadores de Dragão e Gaia, se o Gaia Matador de Dragão causar dano de batalha com esse efeito, você compra dois cards e depois descarta um card. Então além de dar perfurante, você vai comprar cartas ali, então essa carta é muito, muito legal nesse deck. Duas Super Polimerização, porque nosso deck é de fusão e a gente quer fazer fusão na vez do oponente também, principalmente usando os monstros deles. Você descarta um card, invoca por invocação fusão um monstro de fusão do seu deck adicional usando matéria de qualquer campo. E nenhum do Elis pode ativar cards ou efeitos em resposta à ativação desse card. No extra deck tem alguns alvos aqui para Super Polimerização e já já a gente fala deles. Dois chamados da cova para lidar com o Hand Trap e para remover alguma coisa ali do oponente. Agora vamos falar do extra deck. Vamos falar primeiro dos alvos da Super Polimerização. Temos o Lama Dragão, que você pode escolher dois monstros com o mesmo atributo, mas tipos diferentes. Isso aqui é muito bom contra a Dryton também, que coloca uma fada de uma máquina de luz ali. Você vai lá e usa os dois para fazer fusão. Você tira a Herald, você tira o Dryton, usa lá para fazer fusão. Esse bicho aqui ainda tem um efeito rápido que você pode declarar um atributo e ele vai se tornar desse atributo, te permitindo fazer outras jogadas, te permitindo fazer outras jogadas aí dentro do deck. O próximo aqui é o Dragão da Fusão de Pessoa Insaciável. Ele é muito bom nesse deck porque você pega dois monstros de trevas no campo, exceto o Fischer. O atributo mais usado do jogo é o atributo trevas, então esse cara muitas, muitas vezes vai pegar e limpar o campo do oponente aí facilmente. E como eu falei, o Kaiju de trevas que a gente dá lá para o oponente removendo alguma coisa também ajuda a invocar ele. E se esse card for invocado por invocação fusão até o final desse turno, você pode fazer com que ele ganhe ataque igual a um monstro do oponente invocado por especial. Uma vez por turno, você pode escolher um monstro de nível 5 ou mais que seu oponente controla até a fase final. O nome desse card se torna o nome original daquele monstro. E quando esse card for invocado por invocação fusão for destruído, você pode destruir todos os monstros invocados por especial do oponente. Ele é SR, todos os nossos alvos aqui da super polimerização SR, então vale muito a pena ter essas cartas na conta junto com a super polimerização. Temos aqui o pré da planta Tifioveretum. Esse aqui é muito, muito bom, cara. Esse aqui é mais difícil de invocar ele já que ele exige 3 monstros de trevas, mas quando você invoca ele ele se torna muito, muito forte. O efeito que a gente mais usa é o efeito quando o seu oponente invocar um ou mais monstros por especial do deck adicional enquanto esse card estiver invocado por invocação fusão. Efeito rápido, você pode negar a invocação e se isso acontecer destruir o monstro. Ele é muito, muito forte, ele é 3 mil de ataque, 3 mil de defesa, ele nega especial, então se você conseguir invocar ele, com certeza você vai fazer um bom uso dele, além de limpar o campo. Se você enfrentar um deck full trevas, você limpa o campo do oponente e ainda invoca um bicho que vai negar a invocação. Bem legal mesmo. Agora sim, vamos falar dos gaios. Aqui temos a Maldição do Dragão, Dragão do Cavaleiro Mago. Essa carta ainda não tem no TCG, mas já está aqui no Master Duel, que é a fusão da Maldição do Dragão com Gaia. Você precisa de um monstro guerreiro e um monstro dragão de nível 5 ou mais para fazê-la. Se você for invocar por invocação fusão monstro fusão dragão de nível 7, você também pode banir os monstros do cemitério como matéria. Isso é muito bom que você faz ela com os dois materiais, com Gaia e a Maldição, ela entra, você vai recuperar a magia de fusão pelo efeito dela, já que ela recupera uma major armadilha que liste o Gaia Matador de Dragões do cemitério e vai fazer de novo banir nas matérias. Então ela dá mais uma camada de play aí. Bem legal, ela tinha que ter um efeito de proteção para os nossos Gaias, mas tá bom, tá bom assim. É uma carta bem interessante. Aqui temos o Galopante Celeste Gaia. É um monstro aqui que é muito, muito legal. O nome desse card se torna Gaia Matador de Dragões enquanto esse card estiver no camping. E se esse card for invocado por especial, você pode adicionar uma lança espiral do seu deck ou cemitério para mão. Então esse cara busca a lança espiral, ele força o monstro do oponente para a defesa com seu último efeito aqui. Quando esse card declarar um ataque contra o monstro do oponente, você pode mudar a posição de batalha do monstro. Então você muda o monstro do oponente para a defesa, dá perfurante, compra duas cartas e ainda vai atacar de novo se ele foi feito com a magia de fusão do Gaia. Então o Galopante Celeste aí é muito bom. E a estrela do deck aqui, o Gaia, o Cavaleiro Mágico. Ele precisa de um Gaia Cavaleiro Impetuoso e um monstro dragão de nível 5 ou mais. Ele se torna Gaia Matador de dragões enquanto estiver no campo e você pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Durante a fase principal efeito rápido, você pode escolher um outro card no campo. Esse card vai perder exatamente 2 600 e se isso acontecer, destrua esse card. Quando esse card destrua o monstro do oponente, você pode fazer com que ele ganhe 2 600 de ataque. Então ele entra com 5 200, você pode diminuir 2 600 dele para destruir alguma carta. Você vai atacar e ele vai recuperar esses 2 600. Ou se você atacar com 5 200, você vai aumentar o ataque dele para 7 800. A matemática aqui não é muito forte, não. Mas você vai aumentar o ataque dele para mais de 7 mil e vai dar outro ataque graças ao efeito da magia de fusão. Alguns rank 7 aqui, porque o deck faz rank 7. O número 11 aqui, grande olho. Você pode desassociar uma carta para escolher o monstro do oponente e tomar o controle dele. O dragão metálico chamejante para ser aquele burn ali toda vez com o oponente ativar um card ou efeito. O número 89, Diabolus, o hackeador de mentes para acabar com alguma carta ali do deck do oponente todo turno para tirar carta do cemitério dele. Eventualmente transforma esse cara em Zeus. Então o Diabolus aí é muito legal. Um Zeus, apesar de ser muito raro, pode acontecer de você fazer o Zeus aí, já que temos exígios aqui para jogar em cima. IP Mascarena, outra carta que é muito rara a gente invocar aqui porque nosso foco é nas fusões, mas de vez em quando a IP Mascarena aparece, se transforma no Unicórnio e se transforma no Access Code aqui. E a Anaconda, porque nosso deck é de fusão, ela pode copiar tanto a fusão espiral como copiar aqui nossa super polimerização. Então a Anaconda aqui é uma camada de play, algum dia vai ser banida, infelizmente, ou felizmente, e mais aí, enquanto a gente pode usar, estamos usando aqui a Anaconda Ver. Esse é o deck de Gaia, agora sim, vamos lá para os replays para vocês verem como o deck funciona. Então estamos aqui para a nossa primeira partida com o nosso Gaia aí, como eu falei, é um deck for fun, mas vale a pena ter na conta, quem sabe um dia a gente faz um evento de anime, ou um torneio de anime aí, a gente já tem um deck aqui, nossa mão veio interessante, veio a Portos do Caos para buscar o Gaia, veio a Gaia Galopante, veio a ataque da Lança Espiral, veio a Artilharia e veio uma interação aqui que é a Ashe. Aí nossa mão veio boa, o oponente setou 4, aí já ficamos mais preocupados, mas temos bastante camada de play, ele está com o Eldrish, eu já vou dar a Ashe nessa Sanguine, tchau para essa Sanguine, está negada, pelo menos nesse turno ele não vai invocar o Eldrish tão fácil, agora vamos dar a Porta do Caos, buscar o Gaia, essa é a jogada padrão do deck, buscar o Gaia, dar Galopante, revelar o Gaia, revelar o Gaia, adicionar o dragão de nível 5 para a mão, invocar o nosso Gaia, invocar a nossa Maldição do Dragão, buscar a Magia de Fusão, fazer a fusão, vamos fazer a fusão pequena primeiro, como eu falei, recuperar a Magia do Cemitério, agora a gente faz a grande baninha dos monstros do Cemitério, aí banimos lá os dois do Cemitério para invocar o Gaia grande, o Gaia de 5 e 200, aí ativamos a ataque da Lança Espiral aqui, para ver o que ele tinha, o oponente dá uma ajuda para nós ativando os dois monstros, aí fica de boa, ele ativou os dois monstros ali, ele não conhece o Gaia, aí atacamos uma vez, compramos do descartando, ele vai ganhar ataque, e vamos atacar de novo, encerrando a partida, esse aí é o Gaia perfurante, nessa vez, e agora aqui, uma Mirror Match, vamos Gaia contra Gaia, a versão dele é bem diferente da minha, mas a gente jogou ali, bem interessante esse duelo aqui, como eu falei, é um deck for fun, se você quiser jogar aí, em algum evento especial, com ele é bem divertido, mesmo, é um deck bem divertido, eu comecei, eu já dei a Galopante Gaia lá, revelei a Maldição do Dragão, adicionei um Gaia, vou invocar o Gaia, vou invocar a Maldição do Dragão, vou buscar a Spell, a mesma jogada, vou pegar lá, vou fazer a fusão da Maldição do Dragão, na versão fusão dela, fiz a fusão aí, vou pegar a Spell do Cemitério, o Cemitério aí, ele deu em permanência, por essa eu não esperava, aí eu dei o Gaia aqui, para pelo menos recuperar a fusão, porque depois vai ser difícil buscar ela, aí eu fui, deu o Gaia aqui, recuperei a fusão do mesmo jeito, e só vou passar a vez, porque complicou, aí ele deu em permanência aqui, eu falei, ele não quer que eu busque o Gaia, eu vi que ele está de Gaia também, ele está usando a versão do Defensor Mágico, já usei muita dessa versão, ele descartou a origem de Gaia, vai revelar aqui, vai em volta, então ele foi, eu dei Maxi, para comprar uma cartinha aí a mais, resolveu, buscou a fusão, aí ele vai fazer a fusão, esse cara ainda é dragão, o Defensor Mágico ainda é dragão, ele é muito bom nesse deck, mas eu não acho tão necessário, ele fez aí o que dá perfurante, vai me dar perfurante, vai comprar duas, descartar uma, agora é a minha vez, eu vou dar Espanador de Penas, para tirar esse cara aqui da perfurante, vai dar carta para ele, dei aqui a, a Tartaruga, mas ele deu Ashe, aí eu dei Kalid, a Kalid na Ashe dele, porque eu precisava muito, muito desse Gaia no campo, para trazer a Maldição do Dragão do Cemitério, e foi isso que aconteceu, aí eu trouxe, neguei, eu trouxe o Gaia, o Gaia vai trigar, trazer a Maldição do Dragão do Cemitério, a Maldição vai buscar a Magia de Perfurante, vai buscar a Magia Gaia, eu busquei a Perfurante, aí eu fiz a fusão do Gaia, a mesma fusão que ele fez, usei o efeito para negar os efeitos dele, ativei a lança, vou passar o monstro dele para a defesa, e vou atacar, vou passar o monstro dele para a defesa, vou atacar, então eu devolvi o favor, comprei duas, descartei uma, ele está com uma carta só, aí ficou tranquilo, ele ainda renasceu, ele deu a sorte de renascer, eu falei, essa é a sua última jogada, amiga, vou dar até Maxi aqui para comprar uma, aí ele renasceu o Gaia dele, o Gaia é campeão dele, ele está usando uma versão bem diferente, como vocês podem ver, aí eu fui, ele vai lá buscar o ataque espiral, mas eu estou aqui até com o Kaiju na mão, estava bem tranquilo para a gente, fui der a portas do caos, por quê? Porque ele controla o monstro de 2600 ou mais de ataque, ou seja, eu busquei meu Gaia, e quem que eu vou invocar? O meu Gaia, que vai trazer a maldição do dragão, que vai trazer a magia de fusão, vou fazer a fusão dos dois aqui, então o nosso Gaia que sobressaiu invocando os dois Gaias, vou negar os efeitos dele, mas isso não faz, é necessário, ele vai zerar ali, mas também não é necessário, porque já vai dar o dano, comprei mais duas, aumentei o ataque, vou dar o dano final ali, então isso aí é o nosso deck de Gaia, um deck bem, bem divertido, galera, se vocês quiserem, tiver sobrando uma gemma SR aí, para vocês montarem, ou se abriu sem querer, lá em alguma caixa, estava atrás das cartas de caos, e abriu o Gaia aí, ou então monta aí o seu Gaia, que é bem divertido jogar com esse deck, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos, para ajudar o canal, me segue nas redes sociais aí, se você quiser e puder, vire membro e nos ajude, a trazer cada vez mais conteúdo como esse, muito obrigado, por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos. E aí